Eita, o que houve aí? O que houve aí, Silvano? Um acidente gravíssimo. Exatamente, Silvano, eu achei um acidente grave aqui na Rádio Oeste, no início da Rua Teixeira Soares, ali no prolongamento da Rádio Oeste, dando acesso à Praça da Bandeira, bem em frente à estação do metrô de São Cristóvão. Foi um acidente grave, vocês observam que o trânsito está interditado, o tráfego está interditado em uma faixa, está um acidente gravíssimo, e isso já está tumultuando o trânsito na Rádio Oeste, ok? O pessoal está encontrando congestionamento na Rádio Oeste a partir da UERJ, tá? A partir da UERJ. E a Rua Professor Monel de Abreu, para quem está saindo de Vila Isabel, também com péssimas condições, nesse início de manhã. O pessoal que está saindo da Zona Norte para o centro, deve evitar de qualquer maneira a Rádio Oeste, trânsito com péssimas condições, por conta desse grave acidente que ocorreu bem em frente à estação do metrô de São Cristóvão, em direção ao centro da cidade. Uma situação bem complicada, bem difícil. Foi um acidente grave. Tudo indica que uma pessoa morreu nesse grave acidente. A gente vê ali um veículo da Polícia Militar e um corpo coberto ali com uma lona. Silvano e Fachan. Obrigado, Genilson. Um acidente gravíssimo. Então, está o Globocop fazendo o registro.